Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Bluelink. Eu tô vindo aqui com um novo vídeo pra mostrar sobre um golpe da Catarina que ontem eu fiz um vídeo falando sobre execução em jogos de luta e pra quem não tiver assistido, vou colocar na descrição do vídeo, vai aparecer agora no cards aqui do lado pra você poder assistir e se você não tiver assistido, assiste lá na esperandinha aqui mas nas discussões, o Vinicius Duarte e o Giovanni Oliveira, primeiramente obrigado pelos comentários eles argumentaram que a Catarina, por exemplo, é uma personagem que acaba alterando o jogo, quebrando o jogo pela execução dela, por causa que você pode fazer combos e apenas apertar o botão 4 conseguir 60 de dano e por aí vai Bom, primeiro, a Catarina tem dois hopkicks, que é o F4 e o F3 o F4 e o F4, que é o mais fácil de conseguir alguma coisa, da coin que é 7 de dano como vocês podem vir aqui e o F3 da Cecilia Zinus apertando 4 beleza, isso parece, no começo, ser muito pra um golpe que é só você ficar apertando 4, certo? mas vamos ver o que acontece se você pegar um jogador realmente bom no Tekken que sabe punir e você tenta fazer isso com ele? vamos ver agora o que acontece? vamos ver agora Como vocês podem ver, tanto no caso do F3 quanto no F4, os dois são menos 13, então é possível, pelo menos com a casa do único personagem que eu sei punir direito, eu seguir 37 de dano. O F4, se você fizer o combo de apenas machar 4 com ele, você iria conseguir 47 de dano, e no caso do outro que era 60, no F3 você iria conseguir 60. Em ambos os casos, você é punido por 36 de dano, que é quase o dano completo do combo do F4, e mais a metade do dano completo do combo do F3. Então como vocês podem ver, no Tekken é diferente de outros jogos que usam como 2T e tal, você tem um auto-combo desse jeito. Porque o starter dele, o ataque que inicia o combo, ele não é algo muito positivo, safe, ou que seja, ele é um safe. Ele é um safe a um ponto que você pode receber de volta o dano do combo. Ou então boa parte dele, que você vai tomar um dano grande de volta. Então é isso, tipo, a Katarina não é um personagem que fica mais quebrado, melhor ou pior, só por causa desse combo, desse ataque. Porque se um jogador experiente perceber isso e defender esse ataque, ela vai tomar um dano grande de volta. Por exemplo, com a Katarina é 36, com outros personagens pode ser mais ainda. Eu sei que tem personagens que podem conseguir dar um dano completo de volta nela, tipo, um dano equivalente a 60 nela de volta. Então é isso, tipo, se um cara quiser jogar de Katarina, ele não pode apenas depender desse auto-combo, ele tem que aprender todas as outras mecanicas do jogo. Tem que saber fazer pressão, neutro, porém, backdash, pra aí vai. Vai facilitar apenas 1 ponto da execução da personagem, não deixa a personagem mais fácil de aprender em alto nível. Em alto nível, na verdade, não quer significar praticamente nada. Por causa que todo mundo em alto nível já vai receber seus combos. Então vai ser apenas 60 de dano, que é uma coisa que quase todo mundo consegue fazer a partir de um hopkick. Então é isso. Sou Bluelink, obrigado por terem assistido aqui o vídeo e até a próxima, pessoal. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.